Sabe boneco, volto para o ex que me traiu ou passo a bola para a próxima trouxa? Passo a bola para a próxima trouxa. Queria, foram passando para a próxima trouxa, a próxima trouxa e a trouxa de agora está sendo... Pouco em tudo não, viu? Ô, velho, não é assim que vocês... Vi teus vídeos tarde demais, casei, tenho um filho, ainda tenho solução não porque as crianças não tem culpa, né, da merda que você fez. Agora se vire. Para de ficar falando de casamento é merda. Ué, para de ficar falando merda. Para de ficar falando merda. Puxi. Boneco, você gostaria de viajar e conhecer outras línguas, rapaz, porra. Que outras línguas você está se referindo? Oxe, tu entendeu o quê? Eu quero conhecer várias línguas. Que línguas tu quer entender? Me diga aí. Tenho três filhos, detalhe, cada um de uma esposa diferente. Me dê um conselho, pague a pensão. Porque senão você vai ser preso. Exatamente. Viu? Exatamente. Ou se não suma, desapareça, que ainda não me engano. Porque ele acha que ele não fosse o mesmo, o menino, o menino. Fiz o dois numa sacola e joguei no telhado do vizinho. Só porque ele era muito chato. Eu morri desse aí, porque realmente acho que até eu parei uma porra. Que cão, velho, cagou no saco e jogou no vizinho, velho. Mestre, farei uma festa de casamento. Vou... Festa de casamento. Você está convidado. Beleza, meu brother? Estou colado. Despedida. Essa aí eu não perco, meu patrão. Ah, vai achando. Osadia, ganha-tice. Tu não vai para tanto nenhum. Estou colado. Mestre dos mestres, o álcool é mais caro na refinaria ou no PTR da BR. Rapaz, está complicado. Cada dia... Ô, velho, a gente está falando de combustível aqui, velho. Cada dia é mais caro. Está difícil tomar. Quem mora em Pernambuco é pernambucano. E quem mora em T-Lambo é o quê? Nunca nem ouvi. T-Lambo... 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 Excelentíssimo boneco. Minha sogra me agrada muito. Será que é para eu casar com sua filha? Velho, o golpe é combinado. Vou logo te falar. Antigamente, minha sogra mandava era foto. Ó, vem comer. Vem não sei o quê. Hoje eu chego lá do olho. Nenhum café preto eu não acho mais. Mestre boneco, muito bonita a sua nova looks preta. Vi Carla Nela. Tá saradão, hein, mestre? Vai falar nada não, hein? Não fui eu. Não fui eu. Mestre boneco, minha mulher quer sempre ter razão. O que eu faço? Não faça nada não. Você só vai se estressar. A mulher só acha que tem razão sempre. Nada a ver. Não faça nada. Fica quieto. Aí, ó. Oxi. É sanitíssimo mestre. Minha mulher tá com ciúme da minha colega de trabalho. O que eu faço? É. Colega de trabalho. Colega de trabalho. Agora pronto o quê? Termina de trabalho. Colega de trabalho. O cara tem que trabalhar sozinho, ué? Colega de trabalho. Colega de trabalho. É porque ele é trouxa. Mestre, qual conselho você dá para quem quer casar? Uma pessoa que já tá com pensamento desse já não tá mais na fase de conselho, né, gente? Precisa de um tratamento. Estraga qualquer coisa. Cala a boca. Que é melhor. Cala a boca. Cala a boca. Sábio dos sábios. Como é que você aguenta, Carla, te batendo tanto? Vem cá que cuido de você. Quem foi? Eu não tenho culpa. Não tenho nada a ver com isso aqui. Pois. Caso eu respondo, acabou. Não vai ver nada. Só vai ser. Só vai ser. Grande boneco. Oráculo do saber. Estava morando junto e agora voltei a morar sozinho. Qual o conselho? Aí, meu brother, não tenho conselho nenhum para te dar. Eu tenho meus parabéns porque você é uma pessoa sensata, né? Por quê? Por quê? Fiquei com a amiga da minha namorada. Ela me trancou no quarto e falou que eu só saía se a beijasse. Aí é porque não tinha escolha, né, velho? Tinha que fazer. Tinha que fazer? Não tinha outra escolha, não? Não, e ele ia sair como. Não tinha outra coisa. Eu tinha que fazer, fosse eu também. Eu ia fazer. Tu ia fazer o quê? Boneco, fala uma palavra em inglês aí. Em inglês aí é com Carla. Vá, mande. Mande. Aquela frase motivacional do dia. Quatro horas, quatro horas. É isso aí, gente. Leva pro coração essa. Essa foi pesada. Ainda tem gravado o telefone da tua ex na cabeça? Não. Eu já falei isso aqui. Mais de 9, 9, 5, 4, 7, 38, 40. Eu tô falando o número de vezes que eu já falei. O meu tu não sabe. O meu tu não sabe. Essa menina é doida, velho. Eu dou o diabo, eu dou o diabo.